Ele merece porque ele é um menino bom e ele é humilde, sabe? Pode se dizer pobre, né? Porque ele foi criado só com a mãe dele, ele não tinha pai. Quando eu conheci ele, ele não tinha mais pai, ele foi criado só com a mãe dele. Então, se há depois, ele veio bem pra essa casa aqui, ao vizinho, que era uma senhora muito boa, aí começou a fazer a instrução pra ele que hoje ele é o homem que ele tá sendo, viu? Aí depois que ele saiu dessa casa aqui, que a senhora faleceu, aí ele se acolheu-se com a dona Flora Isabel. Aí ele começou servindo cafezinho lá na câmara dos vereadores, aí até que ele só pelejava no mundo pra ser o que ele tá sendo hoje. Se ele chegasse agora, você ia ver a beleza de pessoa que ele é comigo, né? Então, se é isso que ele merece ser a pessoa que ele tá sendo. E que ele suba cada vez mais na vida. Ele luta, luta, luta e tá, graças a Deus, com a ajuda de Jesus Cristo e Maria Santíssima, ele tá subindo, tá vencendo, tá sendo uma pessoa de responsabilidade. Dejando, tô com saudade de você, você nunca mais veio me ver, só lhe vejo assim na televisão. E isso é difícil, porque eu não sou de viver só olhando na televisão. Deu uma passadinha aqui pra nós conversar ao vivo. Tô com saudade de você, demais, eu não lhe vi mais. Só na televisão, mas pessoalmente nunca mais eu lhe vi. Vem aqui, é de onde eu, tô com saudade de você bastante. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.